Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês de um lançamento do Boticário que é da marca Cuide-se Bem Pessegura Dessa linha aqui, esse aqui é uma versão pequena de 50ml porque eu ganhei essa amostra grátis mas o tamanho dele é de 200ml, ele tá numa cor muito linda, aqui tem um pêssegozinho quando a gente pensa em pêssego, fala em pêssego, a gente pensa em algo aveludado, algo gostoso e essa é a proposta do Loção Desodorante Hidratante e essa é a proposta dela, não é deixar a sua pele macia, aveludada ele é bem leve, olha a textura dele, vou mostrar a textura desse hidratante ele espalha com facilidade na sua pele ele diz que é pra todos os tipos de pele sendo que eu não sei como ele vai funcionar numa pele muito ressecada por ele ser muito leve, eu não sei como funciona, tá? porque às vezes uma pele muito ressecada, ela precisa de um hidratante mais firme não é? porque senão depois a pele pode ficar seca não é? não sei quanto tempo ele vai aguentar numa pele muito ressecada mas é um hidratante gostoso, leve, cheiroso ele é pêssego, mas é assim, aquele pêssego um cheirinho, puxa pra uma, puxa pra uma adocicada muito gostoso então assim, ele tem também toda a linha dele tem sabonete tem esfoliante para o bumbum eu ainda não conheço toda a sua linha só conheço esse hidratante aqui que eu ganhei é um hidratante bem gostoso pra você ter em casa pra você passar após o banho uma coisa gostosa, leve, não é mesmo? até mesmo por esse tempo agora, né? que a gente tá no verão tá muito quente e é bom a gente passar um hidratante mais levezinho após o banho não é? pra não ficar aquela coisa muito pesada enfim então pra você então eu trouxe aqui hoje esse lançamento e eu quero agradecer a você que ficou aí pra assistir no meu vídeo até o final meu muito obrigada e você que é novo aí no meu canal não deixe de se inscrever porque toda semana tem vídeo novo no meu canal, ok? beijos tchau, tchau e até a próxima